Meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o alvo da minha vida É ganhar loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você